Olá, muito bom dia para você neste dia 2 de maio, que bênção estarmos juntos aqui estudando nesta manhã a nossa meditação Joias Maravilhosas da Verdade, que Deus te abençoe grandemente. O tema de hoje, quem eram os profetas? Em 1 Pedro, no capítulo 1, versos 19 a 21, lemos o seguinte Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens santos de Deus falaram a nação judaica, movidos pelo Espírito Santo. Deus os instruiu por símbolos e sombras sobre os assuntos espirituais, mas muitos não compreenderam a importância das revelações. As profecias das Escrituras eram claras e davam uma imagem bem detalhada de sua vida, caráter e obra. Por isso, pelo testemunho de homens que falaram, movidos pelo Espírito Santo, a evidência foi suficiente para provar que Jesus era tudo o que afirmava ser o Filho de Deus, o Messias, de quem Moisés e os profetas escreveram, a luz para iluminar os gentios e para a glória de Israel. Quanto mais plenamente aceitarmos a luz apresentada pelo Espírito Santo por meio dos consagrados servos de Deus, mais profundas e seguras parecerão as verdades da antiga profecia, assim como o trono eterno é seguro. Desse modo, teremos a certeza de que os homens de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Os destinatários dessas mensagens não eram aqueles que proferiram as profecias, mas nós que vivemos na época do cumprimento delas. Devemos assumir nossa posição na Escola de Cristo como humildes alunos. Ele fala como quem tem autoridade e afirma que tudo o que está escrito na lei e nos profetas é a palavra do Deus vivo, é a inspiração de alguém infalível, a comunicação divina aos homens santos da antiguidade, que falaram movidos pelo Espírito Santo. Amém. Grande meditação nós temos aqui. Quem eram os profetas? Homens santos do passado, homens usados por Deus para trazer mensagens especiais até os nossos dias. Vamos orar? Bondoso Eterno Pai, te agradecemos pelas palavras dos profetas, pela tua santa palavra, pelas Escrituras Sagradas, que nos traz a revelação do plano da salvação, do amor eterno e maravilhoso de Jesus ao se entregar por nós e tantas profecias que têm se cumprido ao longo da história. Muito obrigada, Senhor, pois não nos deixaste em trevas, mas tem nos dado sua maravilhosa luz através da tua palavra. Que nós possamos estudar, nos dedicar, pesquisar e entender. E, além de tudo, mais importante, praticar as tuas palavras. Nos dê esta graça, nos dê poder para isso. E nos dê sabedoria, Senhor, discernimento espiritual. São bênçãos que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.